Os melhores filmes da televisão estão no SBT. George Clooney. O que vamos roubar? Brad Pitt. A gente se conhece? Catherine Zeta-Jones. Eu vou prender você. Julia Roberts. Oh! Andy Garcia. Estarei pronto. O maior risco de roubar 160 milhões é ter que devolver o dinheiro. Doze Homens e Outro Segredo. No Cine Belas Artes, sábado, após especial Canto Pro Mar, no SBT. Os melhores filmes da televisão estão no SBT. Eles têm apenas duas semanas para devolver o dinheiro que roubaram. Quero o meu dinheiro de volta. E para isso, terão que aplicar o maior golpe da história. O tempo já está passando, gente. Vambora. Só que estão sendo observados pela polícia. Feche o museu. Doze Homens e Outro Segredo. No Cine Belas Artes, sábado, após especial Canto Pro Mar, no SBT.